Está provado que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Nutricionistas são os primeiros a recomendar um café da manhã rico em aveia. É por isso que não é caprichoso que muitas pessoas se perguntem o que acontece quando você come aveia todos os dias. Vamos ver porquê. Mas antes de começarmos se você é novo no canal, se inscreva-se e ative as notificações para não perder os nossos novos vídeos. Fornece muita energia. Se pela manhã você tiver muita dificuldade para começar a cumprir com as obrigações, é recomendado consumir um pouco de aveia. Por conter carboidratos simples que se convertem em glicose e depois em energia, é um alimento indispensável para o café da manhã. Melhora a condição da pele. Como remédio caseiro, a aveia oferece um tratamento ideal para doenças de pele, como eczema e dermatite. O que acontece quando você come aveia todos os dias se refere à pele. Isto é porque contém uma grande quantidade de vitaminas e nutrientes. Por sua vez, o zinco presente neste alimento, ajuda a limpar a pele das toxinas e também abre os poros e rejuvenesce a pele. Enquanto isso, o ferro renova e hidrata. Além disso, o manganês elimina o inchaço e a inflamação, acelera a cicatrização de feridas, queimaduras e microtraumas. Finalmente, o magnésio normaliza a circulação sanguínea e proporciona uma renovação constante das células da pele. Fortalecer os ossos. Por ser rica em fósforo e magnésio, que são minerais importantes para a formação e fortalecimento dos ossos, a aveia ajuda na prevenção de situações como osteoporose e fraturas. Ajudar a desenvolver massa muscular rapidamente. Aveia fornecerá seu corpo com 15% de sua ingestão diária de proteína. Além disso, junto com a proteína, você obtém vitamina e antioxidantes e glutamina, que ajudam seus músculos a crescer mais rapidamente. A ingestão de aveia facilita na digestão. Comer aveia é principalmente indicado para quem tem problemas gastrointestinais, por possuir propriedades que facilitam a digestão eliminando assim as toxinas do organismo. Por isso, esse cereal deve ser inserido na dieta alimentar para quem sofre com o intestino preso. Para essa finalidade, é indicado que se cozinhe muito bem os grãos, uma vez que a fibra alimentar muito grossa pode prejudicar a mucosa gástrica. Fortalecer o sistema imunológico. A aveia é rica em zinco, um mineral com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, que participa no desenvolvimento e manutenção das células do sistema imunológico, participando da cicatrização de feridas e ajudando a diminuir o tempo de gripes e resfriados. Além disso, a aveia contém ótimas quantidades de vitamina B1, uma vitamina que fortalece as células do sistema imunológico, ajudando na prevenção de gripes, resfriados e outras infecções. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário, faça sua inscrição.